Quanto mais eu tento te esquecer O motivo dessa sua decisão Sem você não consigo mais sentir meu coração O tempo hoje passa bem mais devagar Pra onde foi o meu sorriso Ainda rezo pra poder te ver chegar E dizer o que eu mais preciso Eu amo você, nem o tempo foi capaz de destruir Esse amor, hoje sozinho só me resta admitir Que vejo sua imagem em qualquer lugar E às vezes me pego a te procurar Em uma mesa de bar ou numa esquina qualquer Mesmo sabendo que no fundo você não está lá Se pudesse ouvir o meu coração Por acaso qualquer verso dessa canção Sei que iria entender Quero o melhor pra você E o melhor eu te garanto que é ao meu lado E sem motivo eu me sinto culpado Sem saber porque tudo terminou O tempo hoje passa bem mais devagar Pra onde foi o meu sorriso Ainda rezo pra poder te ver chegar E dizer o que mais preciso Amo você, nem o tempo foi capaz de destruir Esse amor, hoje sozinha só me resta admitir Que vejo sua imagem em qualquer lugar E às vezes me pego a te procurar Em uma mesa de bar ou numa esquina qualquer Mesmo sabendo que no fundo você não está lá Se pudesse ouvir o meu coração Por acaso qualquer verso dessa canção Sei que iria entender Quero o melhor pra você E o melhor eu te garanto que é ao meu lado E sem motivo eu me sinto culpada Sem saber porque tudo terminou Oh, 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 oh O que é isso?